Pai, seu inútil, dá um de mozão agora, vai, agora que tu tá preso aí, nas grades, não serve mais pra nada. Não olha pra mim assim não, não olha não, seu Zé Ninguém, seu merda, vai apodrecer aí, bate, bate na minha cara de novo, seu bandidinho de pé, de esquina, pé de chinelo. Sai daqui, vamos, sai!